Bom rapazes, hoje nós estamos aqui com mais um vídeo sobre downgrades, vocês gostam bastante de falar sobre isso. Então aqui eu estou com algumas cartas pra gente comentar, cartas que eu queria muito que tivessem downgrade. Algumas delas eu acho que eu já comentei em alguns vídeos passados, por exemplo com o André Manente, ou até mesmo no vídeo que eu tive solo. Então desconsiderem isso, mas é porque eu fiz um compilado das cartas que realmente eu mais gostaria que tomassem downgrade. Dadas as circunstâncias de como também está o formato pauper, de como eu acho que ele vai ficar. Eu não sei se os terrenos indestrutíveis vão ser banidos ainda, parece que talvez o formato se adaptou a eles e... Às vezes parece que não está muito a fim de banir os terrenos indestrutíveis, então... Enfim, vamos falar de algumas cartas aqui que eu gostaria que tomassem o famoso downgrade. Pra quem não sabe o que é downgrade, downgrade é quando uma carta que ela era de uma realidade incomum, rara ou até mesmo mítica, Eu acho que nunca aconteceu isso no pauper, mas quando ela é dessas raridades e elas são printadas como comuns depois. Então é como se fosse só um reprint dessa carta, mas o pauper... O pauper tem essa vantagem ou desvantagem, digamos assim, porque é legal porque quando sai uma edição nova de reprints, Por exemplo, uma Eternal Masters, que era só cartas que já existiam, mas se alguma vem com uma realidade diferente, o formato tem uma carta nova. Então isso é legal porque o formato está sempre diverso, então em quase todas as edições sempre vai ter uma carta nova pro pauper, né? Mesmo se não tiver cartas, entre aspas, nova no Magic, beleza? Então, esse vídeo aqui também, só queria avisar pra vocês que estão aí assistindo, aproveitarem, aproveitem que em outubro aí concorram A 40 bandos de dominário unida, utilizando também o nosso código Guma lá na Liga Magic, vocês duplicam a chance de vocês ganharem, vocês utilizem o nosso código E isso aí também vai nos ajudar a continuar criando conteúdo, isso aí vai nos motivar e continuar fazendo esse trabalho Então, muito obrigado a todo mundo que tem apoiado, dê uma olhadinha lá na Liga Magic, no Marketplace, eles também tem a opção comprar por lista Ali onde vocês quiserem comprar uma edição específica, vocês vão lá na aba edições Aqui eu já estou até com o meu videozinho pronto, que é onde eu fui fazer as mini comprinhas de Baldur's Gate Então vocês podem ir aí na edição, ali tem a parte lista de compras, vocês clicam naquela aba verde ali Ao invés de simplesmente procurar carta por carta, isso facilita demais na hora de vocês forem comprar as suas cartas quando saem alguma edição nova, certo? Então, também é uma maneira legal de vocês poderem aproveitar e comprar cartinhas mais fácil e prático, beleza? Então, sem mais delongas, bora agora falar sobre algumas cartas Então, a primeira carta, eu acho que todas as cartas aqui vão dar o que falar porque elas são cartas que são bem fortes Elas já jogaram muito, mas elas meio que estão sumidas, então eu quero tentar reviver elas E eu acho que seriam cartas legais pra gente ter no formato Pauper, beleza? Então a primeira carta aqui é o Kitting Finks O Kitting Finks é um 3 manas, 3 barra 2, que quando entra em jogo você ganha 2 de vida E ele tem que persistir, que é quando morre ele volta com o Macadon menos ou menos 1 E ele é um Wolf, um Trasgo, acho que essa é a tradução E ele era incomum, e se ele viesse como comum pro Pauper, eu acho que seria legal pra dar uma força pra os decks que estão mais precisando Como a gente sabe, o Pauper é muito forte nas cores Grixis, principalmente azul e vermelho, né? Azul e vermelho são as duas cores mais fortes do Pauper já faz muito tempo O preto também ali junto, né? Quase nesse trisal ali deles E o verde e o branco sempre ficou um pouco pra trás E o Kitting Finks poderia ser uma carta que ajudaria tanto o verde a ter uma carta aqui O Kitting Finks é irônico porque você ganha 2 de vida, mas ele é uma carta muito agressiva 3 manas, 3 barra 2, que volta com uma 2 barra 1 Então pra um deck control lidar com ele, você vai ter que matar ele duas vezes E ele é 3 barra 2, ele para um bicho 3-3 facilmente Ele para um pirata, por exemplo, e ainda volta 2-1 pra contar a história Então ele é muito, muito forte Eu acho ele muito relevante também, por exemplo, se fosse fazer um White Winning com ele Cora Skyfisher pra você voltar pra mão Então eu acho que ele seria uma carta bem legal Decks que usam o Lone Missionary pra ganhar vida, acho que... Não sei se utilizariam ele porque ele é 3 manas 3 manas às vezes você fica meio complicado contra os decks agressivos Então ele seria mais pra talvez você poder usar no side do Stomp Pra ser um bicho agressivo Não sei se no Stomp também caberia porque é 3 manas Mas eu acho que num White Winning ou alguns decks Até mesmo um deck Celeste, né? Quem sabe poderia surgir Seria interessante com ele Pena que ele não volta com o Tetmos, né? O Tetmos volta só com criaturas de poder de resistência, não É de curso de mana 2 ou menos, mas... Ainda assim eu acho que é uma carta bem legal É uma carta que já teve seus tempos aureos no Standard mesmo Ele brilhou, acho que desde o início ao fim do Standard Ele morreu jogando Tipo, é uma carta que sempre jogou E eu acho que seria legal de a gente ter ela no pauper Eu acho que ela é muito forte Mas eu acho que ela não seria... Todas as cartas aqui que eu quero sugerir, né? De downgrade São cartas que obviamente eu não quero que quebrem o formato Eu quero que ou deixem o formato mais saudável Ou que a gente possa também surgir alguma ideia nova de deck Ou alguma coisa que... E também pra reviver essas cartinhas que eu gostava tanto de jogar Como é o caso do Kitchen Fiends Outra carta que é bem parecida é o Red Cap O Murderous Red Cap Esse cara aqui Um tempo, pra mim, seria impossível voltar como comum Porque Eu pensava assim Meu Deus, o deck do Mogworts já tava muito forte Ele era um dos tiers 1 do formato Se botar esse bicho aqui, aí acabou Aí não tem mais E ele é muito interessante porque ele é a mesma coisa que o Finks Só que ao contrário Em vez de ele entrar Você ganhar 2 de vida Ele vai entrar e vai dar dano igual ao poder dele Ele é um 4-2-2 Quando entra, dá então 2 de dano Num qualquer alvo Se eu tiver algo que dê mais ou menos pros Goblins Que seja estático Ele vai entrar e vai dar 3 de dano E como ele tem o persistir também Então ele vai morrer, vai voltar e vai dar 1 de dano E no combo do Mogworts Ele seria uma carta que daria pra jogar um só Já que você pode buscar com a Matrona, ele é um Goblin assassino E você poderia No início do jogo No início, meio ali no jogo Baixa por 4 manas, dá 2 de dano em alguma outra criatura do cara Mata uma Squadron Hawk do cara E quando ele morre, ele volta e também mata outro Squadron Hawk Porque ele entra com 1 de dano A não ser que tivesse alguma coisa que desse mais 1, mais 1 Pra suas criaturas Pra ele poder dar esse mais dano Eu acho que no Popper a gente não tem A gente só tem um encantamento que dá mais 0, mais 1, certo? Então Eu acho que não teria nada que deixasse muito opressor essa situação E o Persiste ali, você poderia botar no combo do Mogworts Porque ele voltaria e seria um dos finishers, né? E eu acho que seria legal Uma carta bem interessante Ele poderia ser jogado tanto num Rakdos Como num... Num qualquer deck com vermelho e com preto, né? Tanto que no passado tinha um deck que ele era BW Ele era Orzhov E usava esse cara e esse cara Então, tipo, eles são muito versáteis E são cartas, como elas são híbridas Você pode botar em qualquer deck dessa combinação de cores E eles são duas dessa cor Então não é tão fácil às vezes, né? Ah, eu vou botar no meu Splash aqui No meu Mono White Com um Splash pra... Não vai dar O deck lá era um BW Que era... Como era Standard Você tinha facilmente duas cores de cada uma, né? Mas... Mas ainda assim Era engraçado Porque essas duas cartas aqui também Outro bicho que... Desde o início Ele jogou muito no Jund Quando o Jund surgiu Né? Também Ah não, não foi esse cara Acho que foi outro bicho Tô confundindo Mas enfim Mas esse bicho aqui seria, eu acho, legal Pra dar uma revida, de repente, ao Mogworts Que tá bem sumido Mas... Esse aqui eu não faria tanta questão Eu faria mais questão é do Finks O Finks eu acho que seria muito mais legal Se pudesse escolher um dos dois Seria o Finks Ao invés do Murder, Reset Cap Mas eu acho que seria legal ele Como eu falei O Grixis Já são as combinações de cores mais fortes Então talvez o Grixis Ia acabar tendo uma carta muito forte Então talvez não precisasse Mas esse aqui eu acharia bem legal de ter Né? Pra poder ter... Ser como o Finisher do Mogworts Quem sabe os caras usassem quatro no Mogworts Porque... O problema é que é quatro manas, né? Então é meio difícil usar quatro desse cara Acho que usariam menos E ele não volta no Nerf Então não tem como apelar com esse cara Esse cara vai ser um cara só Bom, beleza? Temos aqui uma carta, então Que combava no deck BW Que eu comentei agora há pouco Por quê? Com a Antífona Gloriosa Era um deck de tokens Que usava a Antífona Gloriosa E o Murder, Reset Cap também Com a Antífona Gloriosa Todas as suas criaturas ganham mais um mais um E é um encantamento de um mana e duas brancas Essa carta já foi rara Eu acho que foi reprintada recentemente como incomum E ela não vê jogo em lugar nenhum Né? Sei lá Acho que talvez só num commander E ela foi muito boa no standard Eu lembro da época de ter um deck também Com um mono white Que eu adorava quatro dela no deck Se reprintar como a Antífona Gloriosa Daí eu acho que daí isso aqui Poderia ser meio chato de ter Então por isso que eu tô falando Muitas dessas cartas aqui juntas Podem acabar ficando forte demais Então a minha ideia desse vídeo São algumas cartas No total acho que são umas nove ou oito cartas Mas se botasse todas as nove juntas Aí não seria tão legal Então eu tô dando ideias De cartas que seriam legais se reprintasse Se fosse uma delas Ou duas ou três no máximo Assim Juntas porque por exemplo Glorious Anthem Tipo na Gloriosa Seria legal para Fazer o mono white Win Ficar forte Talvez isso aí seria usado no gates Buscariam colocar isso aí no gates Porque com Squadron Rock Com Battle Screech Isso aqui seria bem forte Mas eu acho que seria legal Já que a gente já tá no formato Que a gente já tá com milhões de cartas Que dão menos dois Menos dois A gente já tem É Vincar Justice A gente já tem o que dá realmente Menos dois Menos dois Que é o Arms of Adar A gente tem Cannonade A gente tem Fire Weapon A gente já tem quatro cartas Que dão dois de dano Ou menos dois Menos dois A gente já tá numa situação Que dá pra ter essa carta Se a gente quiser Como eu comentei Só essa junto com essa aqui Talvez seria meio problemática Ou não Talvez volta junto Vamos ver qual é Vamos ver de repente um BW Tokens Com Murder Dead Cap Porque ele dá igual ao poder dele Então ele entraria dando três Com uma dessas assim Daqui só E se ele morrer Ele volta com Persiste Ele volta dois dois Ele volta um barra um Mais um mais um do Antiforon E menos um menos um do Persiste Então dá dois de dano Quando ele volta Se tiver uma dessas Imagina com quatro dessas Ele dá seis de dano Quando entra Então tipo só uma ideia Outra opção Poderia ser também essa aqui Honra do Puro Que é uma incolor Uma branca As criaturas brancas Que você controla Ganham mais um mais um Ao invés de serem todas as criaturas Só que eu acho que Honra do Puro seria mais forte Ainda porque nos decks Que a gente vê Por exemplo Boros Tokens Ou Boros Gates Ou Boros Bully São três nomes Para o mesmo deck praticamente Só que eu acho que o Boros Tokens É mais focado realmente em tokens É só tipo bota Swarm the Alarm Que é aquele dois mana instantâneo Que bota dois tokens E mais um monte de outras coisinhas Com Honra do Puro Esses decks você ainda consegue usar Esses decks são Boros E ainda consegue usar Honra do Puro Até de maneira melhor Porque é uma mana a menos Porque esse aqui Dá um mais um Para as suas criaturas brancas Então Uma dessas duas aqui Não as duas Como eu falei Não é as duas juntas Uma das duas aqui Eu acho que seria legal Mas essa aqui Eu acho que seria a mais forte E novamente Nenhuma das duas joga Eu acho que em lugar nenhum Quando eu digo Joga em lugar nenhum É porque provavelmente Joga com Mander Mas competitivamente Nenhuma delas Joga em lugar nenhum Então essa aqui Seria legal também Para fazer de repente O White Winnie Essa aqui Eu acho que o White Winnie Seria mais forte com ela Porque tem um bicho que ele é Dois manas Ele é um soldado Dá mais zero Mais um para as suas criaturas Antigamente Os White Winnie Eles usavam Eu acho que com Honra do Puro Você poderia utilizar legal Aí você faria Por exemplo Um Core Skyfisher Voltando Um Trabin Spector E o Core Skyfisher 10 barra 4 Já fica tipo Show de bola Então talvez Eu queria que o White Winnie Ficasse forte Essa carta seria a melhor Para o White Winnie Porém Eu acho que o Boros Iria utilizar esse aqui também Não sei se no Main Deck Talvez usaria no Main Deck E ó Novamente Uma carta rara Que se viesse Só que ela tem hoje Power Level de comum Tá ligado Devido às condições do Magic Em si Como a gente pode ver Outra carta Que tem um Persiste ao contrário Na verdade esse aqui é o Undyne Que é um Persiste Que ao invés de ela voltar Com o marcador Menos um, menos um Ela volta com o marcador Mais um, mais um E daí se ela morrer Novamente Ela não volta Porque daí vai verificar Que ela tem um marcador Mais um, mais um no cemitério E daí ela não volta O Persiste Ela só volta Se não tiver marcador Menos um, menos um, certo? E Essa aqui seria Para reviver também Outro deck Que é bem clássico E icônico do formato Que é o Stomp O Stomp está sumido O Stomp sumiu geral E essa aqui seria A melhor opção Para talvez reviver Dar um Undyne No Stomp aí E Ela por si só Dois manas Dois um Haste Pega de surpresa Se o cara estiver fazendo Alguma criatura Que tenha monarca Você consegue roubar O monarca também Então o cara tem que Ficar ligado com isso Até mesmo com A dianteira Porque tem ainda Algumas cartas com dianteira Então para o Stomp Poder roubar a dianteira Seria uma opção Ela também não seria Opressora Porque como eu falei Do Kitting Em Finks Não seria opressora Tudo bem que o Finks Volta com o Unerf Mas essa aqui Não seria opressora No deck do Mogwars Porque Tu não vai ter como Dar um Unerf Certo? Já o Strangloot Geist Não seria opressor Porque você não consegue Fazer a Bunny Tree Emissary E ele no segundo turno Tu não consegue fazer Ah, turno 1 Nettle Sentinel Turno 2 Bunny Tree Bunny Tree Bunny Tree Strangloot Geist Bate 2 4 na verdade Porque já vai ter o Nettle Sentinel Não Tu não consegue fazer Bunny Tree Emissary E Strangloot Geist Por causa desse custinho De mana dele Que é um pouquinho difícil No Stomp Que é só Floresta Tu consegue fazer turno 2 Facilmente esse cara Mas tu não consegue fazer Essa jogada Que seria Opressora Então Eu acho que ele seria Uma carta legal E que não daria problema E com certeza Faria o deck Reviver Eu ia fazer de novo Tá, ele dá um Dine No deck Enfim Tá bom? 2-1 Ímpeto E quando morre Volta 3 barra 2 Então o cara fica até Com medo de matar Então eu acho que seria Uma carta legal aí Contra Edito mesmo Meu Deus O cara vai dar Edito Tu volta esse cara aqui Boladão 3 barra 2 E aí já era Ah, outra coisa também Que não deixa ele Opressor Que tem a carta Do Hunger of the whole pack Que dá mais um Mais um Ou 3 marcadores De mais um Mais um Então se tu fizer isso Nele O cara simplesmente Dá um remove Um cast down nele Depois Ele não volta Porque ele já tem Marcador mais um Então você de stomp Você vai ter que pensar Muito bem Se você vai botar Marcador nesse cara Você quase nunca vai botar Hunger of the whole pack Aqui Você vai preferir botar No Silrano Na Jibóia Que regenera Mas as vezes você é Putz, vou botar nesse cara aqui Pra ter ele maior Só que deu o cara Beleza Então um cast down só nele Então ele não é Realmente Opressor Eu acho que esse cara aqui É bem viável de ele vir Como incomum Outra carta que eu quero Essa aqui eu quero demais Mais ainda do que Todas as que eu falei Dread Statuary É um land Que a tu só não me colou Eu acho que esse aqui Eu já falei com o André Então ignorem cartas Que eu e o André A gente já fez um vídeo Falando sobre downgrades Cartas que a gente queria Pro pauper Porque a gente falou De algumas outras lá Mas eu quero repetir aqui Porque eu quero reforçar Porque essa aqui É uma carta que eu acho Que é muito necessário Pro nosso formato Que é um terreno Que a tu só não me colou E paga 4 Ele vira um 4 barra 2 Golem, artefato, criatura Até o final do turno Que ainda é um terreno Então Esse cara seria Muito massa Cara, esse cara Seria muito massa Seria uma opção Pra vocês terem Uma mainlendzinha De repente um deck Do Tron Colorless Eu acho legal a ideia Do Tron Colorless Porque o Tron Colorless O Tron sem cor Ele é um deck justo Não é que nem o Tron Five Colors do passado O Rainbow Tron Que fazia Todas as coisas Ou o Fog Tron Esse cara aqui Seria legal Pra você poder Botar nesse deck Ele vira um 4 barra 2 Qualquer É um choque Então Eu acho que seria Uma carta bem legal Alguma mais Daí deck de Gates Vai ter mais uma carta Que pode simplesmente Usar como terreno Como ameaça Poxa Mas a gente já vai falar Sobre o Gates Então Essa carta aqui Seria muito da hora Se ela viesse junto Com a carta Que eu vou falar Por último Beleza? Então essa carta aqui Ela seria uma carta Eu não quero falar muito Só precisamente um terreno Mainland Que é maravilhoso E é isso Temos aqui Inquisition de Kozilek Eu sei pessoal Eu sei Eu sei Todo mundo vai falar Meu Deus Alguma tá maluco Alguma tá Pirata doidão No Pauper A gente não tem Nenhum deck Que reage Ou age Como Um Death Shadow Um deck Que é proativo Em mandar descartar Pra continuar jogando E fazendo as suas ações Então A carta que a gente tem Como descarte é Ou duress Ou Não é despise É Divest Divest é muito bom Porque tira criatura Ou artefato Então contra um affinity É praticamente É melhor que o Inquisition de Kozilek Mas eu queria Eu queria ir mais a fundo Eu queria um reprint Um downgrade No caso De uma carta Icônica Essa aqui Diferente das outras Que eu falei aqui Acho que é a única Que Spoilers aí Essa aqui é a única Que não Que está jogando bastante ainda Nos outros formatos Ela joga muito no Modern ainda No Legacy acho que joga Mais ou menos Mas No 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 geral Acho que seria muito legal De ter no Pauper Ou se eles fizessem Uma carta parecida Certo O que eu estou dando aqui A ideia É que eles tivessem Alguma carta Uma carta que fosse Sei lá Então Humana Tira de custo 2 Ou menos Então eu acho que Talvez seria justo Beleza De custo 2 Ou menos Então para tu fazer Turno 1 Descarta alguma coisinha Turno 2 Tu baixa alguma ameaça E tu sempre ir atrasando O seu oponente Porque Eu não vejo nenhum deck Que seja isso A não ser um combo Que usa do res do main deck Como o Mogworts Ou do res no side Que daí é clássico Todo mundo bota contra control Ou contra combo Mas Eu queria uma maneira De você ter um descartezinho No início do jogo Para que você Ou no meio do jogo E que às vezes É uma carta morta No final E imagine uma mão Que seja assim Duas lentes Um snuff out Moodrifter E preordem O cara começa Comanda preordem E ele olha As duas topo Ah droga Bota as duas lentes No fundo E compra Compra um Thorn of the Amethyst Thorn of the Black Rose No caso Beleza Ou um Gourmang Aí tu vai lá Inquisition Aí tu olha a mão do cara O cara tem Snuff out Thorn e Gourmang E tu No Drifter Tá não tirei nada Então o Inquisition de Gozleck Ele pode pifar ainda Então é uma carta Que óbvio Tirando o custo 3 ou menos Vai ser muito bom Porque você vai tirar O início do cara E fazer turno 1 é melhor Mas no Popper A gente por exemplo Se você for jogar De Hacked Ou de OB Tu vai dificilmente Ter um Panta No turno 1 Então o Inquisition Vai ser uma carta Que tu vai usar Turno 2 Ou no Monoblack Então no Monoblack Seria a única deck Que tu poderia fazer Facilmente de turno 1 Porque o Monoblack Só vai Pântano Ou algum Ou outro Bojuka Mas geralmente Dos 20 terrenos A grande chance É de ser um Pântano Em pé Básico Tu vai lá Faz Inquisition Então Por o Monoblack Ter uma carta Também pra dar Um empurrãozinho Pra deixar Ele mais legal Certo? Porque a gente Tá vendo que no Popper A gente tem Ou decks com artefato Os decks monocoloridos Estão meio Tipo Ou é super explosivo É deck de artefato Eu acho que seria legal Esse aqui Pra fazer o deck Do Monoblack De repente Dar aquela Aquela Subida na vida Mas poderia ser Também De custo 2 Ou menos Pra não ficar Tão opressor O Inquisition É um mana O jogador Revela a mão Você tira uma carta De custo 3 Ou menos Então se viesse Uma de custo 2 Ou menos Não sei se jogaria Mas eu realmente Queria Inquisition Porque é uma carta Icônica Eu quero cartas Icônicas também Cartas que já jogaram No passado Que são bem divertidas E pra poder ter Essa variança De repente Vai que o Monoblack Pô O Monoblack Agora virou Tier 1 Porque agora Ele tem descarte inicial Ele tem removo Então tu sabe a mão Tu sabe jogar em volta Das coisas Sei lá Então seria Tipo essa opção E também pra De repente Poderia ser side De alguns decks Em vez de usar Do Res no side Se bem que eu acho Que do Res é muito melhor No side Se você for deixar No side um descarte Porque você quer Realmente tirar spells Do que criaturas Tipo Tu quer Às vezes tirar um Drifter Um pirata Da mão do cara Mas Anyway Certo? Então Vamos pra próxima aqui Eu já até tinha mostrado Um pouquinho É o oust Essa carta aqui Não é nem surpresa Porque eu já comentei Sobre essa carta Eu já comentei Bastante sobre essa carta Eu acho que também Está no vídeo Que eu fiz com o André Junto com o terreno Que é o oust Que é um removal branco Que eu acho que falta Pro formato Um removal de um mana Bom Branco No pauper Porque a gente tem Removals Vermelho bons Preto O verde não tem removal Mas ele No deck verde Geralmente no estompe Ele tem até o removalzinho Ele tem o Que luta Sabe? Então Eu acho que o branco Eu precisaria de uma coisa Pra dar um Tchan E esse aqui Não vai ser a carta Que eu vou falar Esse aqui só está de brinde Porque eu já falei dele Então Eu não quero falar sobre ele Eu quero falar sobre esse aqui Vou dar um tempo Pra vocês pensarem Enquanto eu tomo um café Sim Eu quero o Path to Exile No pauper Por que Guma? Meu Deus Você ficou maluco Agora o maluco Tá doidão Mesmo Ela é uma carta Que desde que surgiu Jogava para caralho Ela é icônica Jogou em todos os tipos De formatos Que você possa imaginar Acho que jogou até No Legacy Quando jogavam Quatro espadas em arados Às vezes duas dela E tinha vezes Que usava até Espadas em arados No Side E ela no Main E o Path no Main Porque era um formato Que tinha pouco terreno básico Numa época atrás Agora o Path Obviamente é Sideboard No Legacy Mas no Modern Ele foi substituído Por Solitude Solitude acabou Com o Path to Exile Então o Path to Exile Tá ali no cantinho Chorando Tá praticamente igual O leãozinho ali Na carta Foi realmente Para o exílio Essa carta E eu acho Que ela no pauper Não seria tão absurda Assim como você está pensando Porque a galera fala Meu Deus Path to Exile É impossível Essa carta Não sei o que Tipo O formato A gente já sabe Que a gente já tem Todas as respostas Para todo tipo de criatura O cara faz um bicho Castdown Snuff out Raio A gente lida Mas como eu falei O branco A gente tem só Journey to Nowhere No branco Que é um removal bom Não estou dizendo que é É um removal que Na época do Standard Jogou no próprio Calgate Quando surgiu O Calgate Não Quando surgiu O Cal O Calgo Que era fazer Gralha Jace Gideon E você tinha um removal Que era o Journey to Nowhere Obviamente se tivesse Path Naquela época Eles usariam o Path Mas tinha o Journey Eu acho que Path tinha Não sei Não lembro Talvez o Path veio depois Eu estou confundindo as ordens Mas Usava um Journey Que é um removal bom Só que Path Eu quero um removal Que você não precise Por exemplo Eu já falei bastante Sobre Essa carta aqui Que é o Oust Seria legal também Se viesse essa aqui Só que ela é feitiço Bota a criatura No topo do deck E o controlador Ganha 3 de vida Você pode fazer No seu próprio bicho Para ganhar 3 de vida Coloca no topo o segundo Então bota no segunda Carta do topo Beleza Você pode botar Um downgrade nessa aqui Eu acredito que essa aqui É muito mais possível de vim Ainda mais para ser feitiço Do que o Path Mas o meu argumento Para o Path vir é Por exemplo O deck mais forte Do formato hoje É qual? O Affinity O Affinity Você removendo Um mira em força Do cara E o cara simplesmente Não buscando nenhum terreno Porque ele não usa terreno básico Eu vi uma versão ou outra Que usava terreno básico Mas Geralmente o Affinity Mas era mais jogando em volta de Dust to Dust O Affinity Quando se possível Banine os terrenos indestrutíveis Ele vai usar só terreno Artefato Ele vai usar até os terrenos em colores Talvez eu use uma ou duas No máximo uma ilha Porque é o deck Ou um pântano Mas O Path to Exile Se você usar no deck Você vai ter mais que um No deck Você não vai usar só um Então você vai conseguir Fazer ser melhor Que uma espada em arados No bicho do cara E é o deck mais forte do formato Eu acho que até seria mais Até seria o deck mais forte do formato Mesmo se tiver Tirarem os terrenos indestrutíveis Mas Você podendo fazer isso no Affinity E ele vai se forçar A ter que botar terreno básico Como foi o que aconteceu no Standard O Standard no passado Acho que na época De próprio Conflux Antes disso Tinha um monte de deck Que não usava terreno básico Usava só Pain Land Usava Half Tap Land Usava uns negócios que Pra que botar terreno básico O Path to Exile Foi uma carta que revolucionou Os decks Também no Modern Porque o cara era obrigado A colocar terreno básico Porque se tomar um Path E não buscar nada O cara Tomava Tomava uma Red Desgraçada Até o Affinity Que era Mono Red Na época O Affinity do Modern Tinha que colocar Uma ou duas montanhas E o deck só ia Tipo Só um terreno Que vira Criatura Artefato Ou usava só os terrenos Que precisavam de artefato Pra adicionar todas as cores Então Ele era um Mono Red Espechado Os caras tinham que botar Terreno básico Porque o Path to Exile Ou os decks de combo Tinha decks de combo Que tomava o Path to Exile E simplesmente Ah beleza Exilou Não faço mais nada Então isso aí Seria no Pauper Claro Tu não vai ter decks Sem terreno básico No Pauper A gente é o formato Com mais terreno básico Por metro quadrado Que tem Só que você Não vai dar Path to Exile O cara vai fazer Mana lá no ar Path to Exile No seu lá no ar Ninguém faz isso E você tá dando Terreno de volta pro cara Então Ele consegue exilar Criaturas mais complicadas Como por exemplo Também o Tolarian Terror O cara vai rampar Beleza Só que Eu acho que Pra forçar alguns decks Que não vai terreno básico Você tem que colocar Terreno básico nele E ele é um removal branco Coisa que o branco Tava precisando E eu acho que seria Bem legal Mas Eu já estaria muito feliz Se saísse isso aqui Se saísse isso aqui Como comum Já tá ótimo O deck do Calgates Pode ficar muito forte Com isso aqui? Pode Pode ser que fique muito forte Porque isso aqui é muito mais Isso aí é muito mais ameaçador Do que um Journey to Nowhere Que o cara simplesmente Destrói o Journey Ah esse era o fator Que eu ia falar O Journey to Nowhere Se o cara simplesmente Vai lá e dá um Destrói o Encantamento No seu Journey Tu chora Você perdeu o seu Journey A não ser que você tenha A maneira de voltar ele Do seu cemitério Com algum Arcai ou Mancer Não é Arcai ou Mancer É o Aura Mancer Então beleza Aí você consegue ficar Fazendo a jogadinha Ou se você tiver No deck Core Skyfish Faz Journey Num Token Volta com Core Skyfish Ele remove outra coisa Mas Eu não sei Eu acho que Path Seria Seria viável Óbvio que Seria quase como A situação quando veio Cast Down Cast Down Quando saiu Todo mundo falou Tá é um removal Que tira qualquer criatura Da mesa O preto já tem Bastante removal E ficou mais forte O preto simplesmente Substituiu alguns removals Por Cast Down Deu um Blade Que as vezes não pegava Uma criatura ou outra Por Cast Down Então ele remove Qualquer criatura O Path Ele Remover no sentido De destruir Agora o Path Remove mesmo Então talvez ele possa Ser um pouco mais problemático Mas Contra Affinity Eu acho que seria A parada Melhor até do que Banir os terrenos indestrutíveis Colocar Path to Exile Porque eu devia forçar Os caras a usar Terreno básico No deck Tá bom E ninguém vai dar No turno 1 ou 2 Num bicho A não ser contra o Burn Tu vai lá e dar No Termo Alquimista Porque senão tu vai perder Aí tudo bem Mas o cara vai ter mais terreno Então tipo Tu vai É um removal perfeito Do Palper Seria um dos removals Mais fortes Tô falando bastante Porque o Path Realmente ele Indaga as pessoas Porque as pessoas Ficam assustadas Quando vê o Path to Exile No Palper principalmente Mas eu acho que Seria legal Óbvio que se Como eu falei Não coloca tudo isso aqui junto Não coloca Aust e Path Que daí beleza Daí um monte de removal Mas eu acho que seria Uma carta interessante Ou pode ser o Condem O Condem o problema É que o bicho tem que bater Mas O Path seria Acho que a carta Que poderia ter aí E ela não joga Mais nem Modern Tadinho Eu acho que seria uma maneira De a gente Ressuscitar ela E aqui está a carta Da qual eu dei Eu dei todo o tempo Do mundo Pra gente falar Sobre cartas E é a principal carta Pra eu fazer esse vídeo A carta que mais Me deu vontade De fazer esse vídeo Foi exatamente Essa carta Se tivesse uma carta Assim de todas essas Que eu quisesse colocar Se fosse o primeiro lugar Se fosse um top Alguma coisa Essa seria o primeiro lugar É a carta que eu mais quero E eu sei que essa aqui Eu acho que a galera Mais aceitaria Porque é mais de boa Não é um Path to Exile Não é uma Inquisition Que a galera ia falar Meu Deus Não Essa aqui é Pô É a Tectonic Edge Às vezes o cara nem sabe Que carta é essa Pra você que não sabe Que carta é essa É simplesmente um terreno Que a Adsona me colou Parecido com aquele outro Mainland que a gente fez Só que o efeito de baixo É o contrário Ela paga um Vira, sacrifica ela Você destrói o terreno Não básico E você só pode ativar Se o seu oponente Controla quatro ou mais terrenos É engraçado que é Agora que eu li Agora que eu li Agora que eu percebi o negócio Você pode destruir A sua própria land Mas você só pode ativar Se o seu oponente Controlar quatro ou mais terrenos Tipo Não é do tipo O controlador daqueles terrenos Tem que ter quatro ou mais Então você pode destruir O seu próprio terreno Se você tiver dois lands Você pode destruir o outro Mas se o seu oponente Tiver quatro Bizarro, né? Porque eu achava que O controlador daquele terreno Só poderia ser destruído Se tivesse quatro ou mais Mas enfim Você vai tentar destruir O terreno do seu oponente Então não muda muito É só talvez um texto Que os caras não pensaram na época Mas você pode destruir Qualquer terreno Você pode destruir O seu próprio terreno Caso o cara tente fazer Por exemplo Um preço do progresso Que não tem no pauper Mas caso tivesse No pauper Você poderia usar No legacy Os caras muitas vezes Usam waste no próprio terreno Para se salvar de preço Do progresso Mas dá para fazer isso Então se você quiser Se o seu oponente Vai quatro ou mais Terrenos Por que eu quero muito Esse terreno? Porque Vários Vários comentários Que eu vejo Sobre o Call Gates Que é um dos decks Mais fortes do formato Hoje É que o deck É muito forte E que falta Uma carta Para ele ficar opressor Talvez essa carta Para ficar O Call Gates Com a opressor Seja o Path to Exile Realmente O Path to Exile Eu confesso Que das cartas aqui É a mais forte Que eu entendo Que não venha Tipo Eu quero o que venha Pode vir o Alst Pode vir o Condem Que eu já estaria Tipo Bem feliz O Alst Principalmente Porque o Alst Pode dar Num bicho Que não bateu E tu pode fazer Já no teu turno Para tirar Aquela criatura O Path Eu sei que é muito forte Mas eu acho Que o Path Seria possível No pauper Mas se viesse o Path Eu sei que talvez O Call Gates Ficaria um deck Que provavelmente Estaria na linha De ser tipo O deck mais forte O famoso deck to pitch Não sei se seria um deck opressor Mas seria um dos decks Mais fortes E talvez seria difícil de lidar Então Essa land aqui É para você lidar Tanto com aquela main land Que eu falei Que seria bem legal De você ter uma main land No formato Que ela é incolor Você simplesmente Transforma ela Numa 4 barra 2 Que bate E a Tectonic Edge É uma maneira De você lidar com ela E com o Call Gates Então é um terreno Que Vamos pensar aqui Novamente Um Mono White White Winnie Com 4 terrenos incolores Ou 3 desse Tectonic Edge Então ele vai ter uma maneira De lidar contra a Call Gates Que não seja Tendo que ter Porque tem maneiras De você lidar com as Gates Hoje em dia Tem Spreading Seas Tem aquela land preta Encantamento preto também Que transforma num pântano Que eu vi a galera usando Só que São maneiras de você perder Uma carta Ah Guma Você vai perder uma carta Usando a Tectonic Edge No terreno do seu oponente Então você está perdendo Não Você não está perdendo uma carta Você está Simplesmente Usando um terreno Que você No final do jogo Já não te serve mais E você destrói aquela gate Que está te atrapalhando E não só a gate Você pode botar o Tron em check Então o Tron A galera Eu sei que o Tron Já está meio morto No pauper Mas com esse terreninho aqui Seria bem legal Porque o cara de Tron O cara teria que Meio que se forçar A jogar só com 3 terrenos na mesa O cara vai ter só os Tron Então beleza Um Tron colorless Mas consegue jogar em volta De Tectonic Edge Então o Tectonic Edge Não chega a ser opressora Contra determinados decks Eu acho que seria a melhor opção Para vocês poderem lidar Com o Call Gates Sem ter que banir o Call Gates Quando eu falo Call Gates É a carta Do Basilisk Gate Então eu acho que Tectonic Edge Seria a melhor opção Para os caras Simplesmente falarem Ah beleza Call Gates está muito forte E essa aqui é a nossa resposta Saiu em Não é em Modern Horizons Porque Modern Horizons É sempre carta nova Ou reprint Bom para o Modern Que não é Modern Estou tentando Ah um Eternal Masters Eles colocam isso aqui Como comum Às vezes Tipo Ou numa edição de Commander Se vier isso aí como comum Não é uma carta cara Não vai ser difícil de conseguir O Path Apesar de eu acho que Não jogar mais tanto Talvez Eu acho que está uns 9 pila ainda Mas essa aqui Deve ser bem baratinha A não ser que jogue muito No Commander De repente não é mais cara Que o Path Mas enfim Mas essa aqui Para finalizar Essa aqui seria a minha carta É a carta que eu mais quero Eu vou comprar um set Dessa carta Só porque eu quero demais Que ela venha E se ela vier Que nem quando Eu quase comprei Um set de desertos Antes da junção Do Pauper Do físico Com o Magic Online Eu me arrependi muito De não ter feito isso Porque o deserto Foi para 50 reais Tudo bem que depois Ele baixou E hoje o deserto É uma carta baratinha Mas então Essa é uma carta aqui Que é um terreno Massa Que você pode utilizar Você não vai conseguir Colocar num deck De 3 cores Talvez você coloque Até mesmo o Call Gates Coloque um desse No main deck Só para lidar Contra um Mirror Mas é um só E tu pode botar também Num deck Que fique reutilizando Terrenos É um deck Que tenha bicho Que volta Terreno do cemitério E pode ser colocado De repente No Tron mesmo Para lidar Contra algum outro Tipo de deck Para destruir O Tectonic Edge Do oponente Muitas vezes Aconteceu uma situação Dessa no Standard Então essa carta aqui Ela ia 4 No deck do Call Blade Então ironicamente Essas cartas Que eu estou comentando Iam nos decks Do Call Blade E acontecia muito De você matar A Celestial Colonage Do oponente Ou até mesmo A Tectonic Edge Do seu oponente Para evitar Que ele volte Para o jogo Os decks de Sky Control Acho que Quando teve aquela Semifinal De um Mundial Shine Ha Shine Ha Contra O Ben Stark Teve uma partida Que teve uma guerra De Tectonic Edge É um tipo de De coisa que eu acho divertida E não é fácil Você destruir um terreno Você vai ter que pagar um Virar ele E o cara tem que ter Quatro ou mais terrenos Então você não vai Zicar o seu oponente Você pode zicar de cor Mas você não vai zicar E destrói terreno não básico Não destrói Ah, destrói a sua ilha Não Destrói terreno não básico Certo? Então eu acho que Essa aqui é a melhor Carta para a gente Poder lidar com A Basilisk Gate Caso ela fique Um deck opressor Que eu acho Que ela está na beira De virar talvez Um deck opressor O deck do Call Gates Ainda mais se tiver O banimento das Lendes indestrutíveis Que eu quero Mas se surgir Aí o Call Gates Pode ser que venha Ser um dos decks Mais fortes Essa aqui também Pode lidar contra Alguns terreninhos Do Affinity Que não são indestrutíveis Mas eu acho que Ela seria legal também Para renascer Aquele deck Que eu falei O Mono White O White Winnie Não White de tokens Mas White Winnie De bichinhos E como ela adiciona Incolor O cara não vai conseguir Botar tantos também Mas seria Porque tem os bichos Que são duas brancas Mas às vezes Talvez o cara Abdique de usar Essas de duas brancas E coloque Mais criaturas De uma branca E uma incolor Ao invés de De duas brancas No deck Do White Winnie Por exemplo Eu não sei qual é o outro deck Comentem o outro deck Que talvez essa carta Conseguiria jogar também Mas eu acho que seria Uma maneira legal De você lidar Com a ameaça Que está surgindo Talvez do Call Gates Ser muito opressor Porque no Pauper A gente consegue lidar Com criaturas A gente consegue lidar Com encantamento Mas terreno A gente consegue lidar Até com artefato indestrutível Mas terreno A não ser que o deck Seja Ponza É difícil de você Tipo Ah não Você vai ter que colocar Um slot no side Beleza Você pode botar um slot Para destrói terreno Só que nem todas as cores Tem acesso a isso Por exemplo O branco É uma cor Que eu acho que não tem Como destruir um terreno Do seu oponente A não ser que tenha Uma carta de 10 mana Porque porra Branco tem Apocalipse Apocalipse não Apocalipse Esqueci o nome da carta Armageddon Destrói todos os terrenos Mas isso aí não é Pauper Isso aí eu nem quero Isso aí eu quero longe Porque isso aí realmente É uma carta muito absurda Eu não quero isso aí no Pauper Mas O branco não tem como Destruir o terreno alvo Então o Basilisk Fica ali Te incomodando E tu não tem muito o que fazer Certo? Então me delonguei demais Esse vídeo já tá grandíssimo Essas são as cartas Que eu quero muito Que tenham reprint no Pauper E com downgrade Certo? A que eu comento Que realmente eu acho Que pode ser um exagero É o Path Comentem aí se acharam exagero Se acharam Não, realmente o Path O cara não vai dar Path No Lanuar no turno 1 Porque vai dar ramp E isso aí seria legal Para lidar contra criaturas Como Tolarian Terror E Gurmag Que agora tá um opressor Eu não sei Mas o Walsh seria também interessante O Walsh na real Não lida muito com Tolarian Terror Tu vai ter que pagar 3 semanas O cara no turno seguinte Ele vai comprar ele Porque ele vai ter um Kendripe Mas o Path seria legal Tem o Inquisition também Acho que o Inquisition E o Path seriam as mais fortes Aqui das que eu falei O Dread Statuary Eu acho que seria bem de boa Ainda mais se brintassem Ele como comum Junto com a Tectonic Edge Para caso Eu não acho que ele seria Uma carta opressora O Dread Statuary Muito menos aí A Tectonic Edge Certo? Então é isso rapaz Muito obrigado Vou ficando por aqui Lembrando vocês aí De dar uma olhadinha lá No Marketplace da Liga Não se esqueçam de utilizar O nosso código promocional Alguma Para duplicar as chances De vocês ganharem Certo? Então é isso Um grande abraço Rapaze E falow!